É pessoal, um negócio complicadíssimo ali em Houston, no Texas, nos Estados Unidos da América. Uma tempestade que atingiu a cidade ontem, sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo sábado, dia 18 de maio de 2024. Uma tempestade pessoal, tá complicado hein. Olha só, cerca de 800 mil famílias sem eletricidade, escolas foram suspensas, as aulas foram suspensas, certo? E também aqui informações das autoridades ali do local, né. Sempre quando tem esse tipo de problema local, eu sei que tem muita gente dos Estados Unidos que me assiste, comente aqui embaixo qual é a real situação, se você está aí ou se você é daí e previu a tempestade, se temporal, está em outro lugar. Comente aqui embaixo. Pessoal, meu Deus do céu, Brasil e outros. Ó, teve também inundações na Indonésia, inundações no Afeganistão, inundações em Milão que eu vi. Agora, no Texas, Rio Grande do Sul, pessoal, será que isso é um recado para os seres... Comente aqui embaixo. Por que você acha que está acontecendo tantos desastres desse no mundo? Vamos ver aqui o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, Houston, Texas, um estado ali do sul, né, do sul dos Estados Unidos, seu nome? Exato, lá, o estado do sul dos Estados Unidos, Texas, fronteira com México e outros estados americanos. Vê comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Então, deixe aqui o seu Ahavti, deixe o seu gostei. Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais. Na divulgação dos vídeos é grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Agradeço demais a todos vocês. Se inscreva no canal. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Você me ajuda, recebe as notificações, fica sabendo assim que eu posto os vídeos. Tem três e-books gratuitos aqui de hebraico e também, se você quiser se tornar o meu aluno, primeiro link da descrição. Pessoal, essa tempestade que atingiu a cidade de Houston, no Texas, no estado americano do Texas, aconteceu ontem, sexta-feira, dia 17. Até o momento de gravação desse vídeo, sete pessoas perderam as suas vidas. E vários pontos da cidade ali foram destruídos, pessoal. Cerca de 800 mil famílias estão sem energia. Nas suas casas, imagens de redes sociais mostram a destruição e a força dessa tempestade, tá? Olha só o que que disse o prefeito ali da cidade. Sofremos danos significativos em edifícios comerciais no centro da cidade, que tiveram janelas arrancadas pelo vento. As pessoas devem evitar estar ao ar livre e ficar longe de linhas elétricas caídas. Temos mais de 800 mil famílias sem eletricidade. E a recuperação de energia pode demorar até esta sexta-feira, foi o que afirmou, certo? Obviamente, devido a todo esse problema, as escolas, as aulas foram suspensas na sexta-feira, no dia de ontem, certo? A gente sabe, né, pessoal, que os Estados Unidos sofrem bastante com isso. Mas essa aqui foi de pegar aí. E o curioso desse evento é justamente o timing, né? Rio Grande do Sul... Olha, Rio Grande do Sul eu tava vendo agora. Eu tava vendo o clima agora de Porto Alegre. Pessoal, clima, olha só, deixa eu ver se hoje vai chover. Hoje, em Porto Alegre, hoje, sábado, não tem previsão de chuva, mas a temperatura de 16 graus a máxima. Amanhã, possibilidade de 35% de chuva, mas tá frio. Terça-feira, possibilidade de 80% de chuva na terça. Quarta, 60% de chuva. Quinta, 86% de chuva. Pessoal, não acabou ainda a questão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda está como aquele cara que leva um soco na cara e ele está cambaleando. Ele está de olho fechado ainda, cambaleando. Não se sabe, pessoal, o real prejuízo. Não se sabe qual é a questão de prejuízo. Ainda eles estão tentando subir a superfície, sabe? Literalmente, né? Olha, complicado, 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 pessoal. E aí, não foi divulgado muito, mas no Afeganistão também, centenas e centenas de pessoas perdendo suas vidas devido a enchente. Na Indonésia também teve enchente. Eu vi um vídeo que Milão, as pessoas estavam dentro do ônibus, a água chegando no ônibus em Milão. Agora, essa tempestade em Houston, Rio Grande do Sul, fora as outras aí que a gente não sabe, né? Fora outros locais remotos aí que às vezes nem chega a notícia, pessoal. E é isso, né? Vamos esperar aqui que consigam lá, em Houston, que é o objetivo desse vídeo, consigam reestabelecer ali. Imagina, né? Em pleno 2024, quase um milhão de famílias sem eletricidade. Casas destruídas, árvores destruídas, até o momento sete pessoas perdendo as suas vidas. Então, olha, é realmente uma questão bastante complicada, hein? Comente aqui embaixo por que você acha que está acontecendo tantos problemas aí no mundo e quero agradecer demais. Eu fiz alguns vídeos, é apenas fechando o assunto aqui, é apenas uma conversinha nesse um minuto que nos resta. Deixa eu tomar meu própolis aqui. Eu fiz um vídeo, eu fiz dois vídeos ontem, sexta, com edição. Então, eu quero agradecer a todos vocês que comentaram aí. Eu vi muitos comentários do seguinte tipo. Ah, Renato, pra mim não importa com edição ou sem edição. O importante é o conteúdo. Eu agradeço demais, 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 demais a todos vocês que estão aí firmemente. É por isso que eu acordo todo santo dia. Todo dia é santo. Eu acordo todo santo dia pra fazer vídeos aqui pra vocês. É isso que me dá motivação. Certo? Então, eu agradeço demais a todos vocês, tá? Comente aqui você que é do Texas, de Houston, da região aí, como é que está a situação. Se inscreva aqui no canal, baixe os três e-books completamente gratuitos de hebraico e te vejo em um próximo vídeo. Fique na paz. Shalom, shalom, ulehitraot. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau.